Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal, hoje eu quero trazer uma história pra vocês aí, tá? Bem legal sobre mobilete, tá bom? Basicamente aí é a primeira vez que a gente andou de mobilete, tá? Bom, foi um tempo atrás, lógico, tá? O que acontece? A gente, na nossa cidade tinha mobilete, tinha algumas, né? Não tinha bastante mobilete assim, mas tinha algumas mobiletes, certo? Aí, nosso tio tinha uma mobilete, tinha comprado uma mobilete Monark, tá? Aquela, acho que é Monarita que chama, não lembro, tá? Aí, teve aqui uma vez, aqui em casa. Então, ele teve aqui, aí tava a mobilete parada um pouco pra baixo da nossa casa aqui, perto da casa da nossa tia que fica ali embaixo, certo? Aí, meu irmão assim, nós foi, desceu, foi encontrar ele, ele veio aqui em casa. Aí, meu irmão foi, chegou e falou assim, A hora que eu tava já indo assim pra uma oficina que tinha aqui, meu irmão falou assim, perguntou a ele, Ah, a gente pode dar uma volta? Ele falou, tá, pode sim, tá aqui. Aí, foi, vamos, ligou ela, dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan, Aí, nós foi, deu uma volta, meu irmão, depois eu dei uma volta na mobilete, tá? Foi bem legal, a primeira vez que eu andei de mobilete, foi muito bom, por isso que eu gosto. Eu amo mobilete, sempre gostei de mobilete, é uma coisa muito boa. Para quem tem, para quem gosta Vale muito a pena comprar, se você não tem E se você já tem, cuida Da parte do motor, tudo direitinho Então é só isso, um vídeo super curto Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, se inscreve, curte, compartilhe Até o próximo vídeo, falou, tchau